Você vai colocar o seu rosto no buraco e você vai se transformar num outro personagem. A Xuxa não sabe qual é o personagem, ela não tem ideia. Gente, ela vai tentar descobrir qual personagem ela se transformou, fazendo perguntas que a gente só vai responder com sim ou não. Mas galera da plateia, vocês não podem soprar, tá? Eu sei que todo mundo ama a Xuxa, todo mundo quer ajudar ela, mas hoje não pode ajudar. Então tá, então vamos lá. Posso contar com vocês? E adoro perder. Oi? Não, adoro brincar e não gosto de perder. Eu sei, você é treta, gosta de brincar bem. Agora é o seguinte, o Blade, Hulk, Sabrina Sato, Gugu, vocês ficam de olho aí na plateia. Não deixa ninguém soprar, hein? Vamos ver. Se espalhem, se espalhem. Já tá com a cara no buraco, muito bem. Xuxa, você tá preparada? Tô. A gente vai tirar o velcro e vai começar o jogo. Relógio na tela, três minutos. Eu vou falar uma coisa pra você. Quando a gente joga lá no Legendários, a gente permite que o convidado, nesse jogo exclusivamente, né Juliana? Só nesse? Só nesse. Se quiser falar palavrão, pode ficar à vontade. Pode ficar brava, muito brava. Depois a gente coloca um pia aqui. Eu vou falar aqui com a galera aqui do Rio de Janeiro. Palavrão é a vírgula pro Ju. É só imitar o Ju. Tá bom? Tá. Então, olha, aqui a gente já teve lá no Legendários, cenas históricas. A Sandy falando palavrões absurdos. O Luciano, do irmão do Zezé. Mas, nossa, ele não sabia falar mais nada, ficou desesperado. Mas eu não vou falar lá. Três minutos. Fica à vontade, se você quiser. Tá bom? Pode abrir. Quem é você, Xuxa? Faça suas perguntas. Eu tô viva? Ela tá viva, Juliana? Não, não. Não tá viva. Eu sou um desenho animado? Ela é... Não é um desenho animado. Não é. Eu sou um homem? Sim. Eu sou um homem morto, não sou desenho animado. Sim. Eu sou loiro? O quê? Ela é loiro? Não. Não. Ele disse não. Eu sou moreno, então? É moreno ou Hulk? Ah. Sim. Ele disse sim. É... Eu sou bonito? É... Depende de para quem tu vai responder, né? É bonitinho. É bonitinho, Jú. É bonitinho. O Jú falou que é bonitinho. Ih, pelo jeito não é nada bonito, porque eu não tô aqui. É... Morto. Eu sou comediante? Eu sou engraçado? Sim. Essa foi uma excelente pergunta aí. Sim, a resposta. Então, eu sou um comediante? Eu sou engraçado? Eu sou um homem? Eu sou um cara morto? É... Eu... No meu... Eu fazia filmes. Sim. Sim. No meus filmes eu não falava muito? Quer dizer, essa pergunta, como é que foi a pergunta? É... No meus filmes eu falava muito? Não. Eu era mais de... Não. Não. Não falava muito. Eu acho que eu já sei. É... Ah... O meu... Pode ser? Eu tenho... Pode te enganar, sim. Eu tenho nome duplo? O nome duplo? É, tipo assim... É, Paulo José. Vai. É... Sim. 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 Então, acho que você corre. Juliana falou que sim. É... Eu... Eu... É... Eu gostava de usar uma bengala? Sim. Em quanto tempo? Em quanto tempo? Eu não vou falar a palavra. Eu acho que eu já vou acertar. Eu acho que eu já vou acertar. Se você chutar e for errado, perde. Tá, peraí. Você tem... Só mais uma... É melhor você garantir. É... Um filme que eu fiz, muito conhecido, eu... Eu... É... Imitei o Hitler? Sim. Sim. Ah, então eu já sei. Pode sair daqui? Pode falar quem é. Eu sou... Charles Chathlin. Acertou! Gente! Gente... Ah, cara, eu tenho paixão pelo Charles Chathlin. Eu tenho paixão. Você viu só. Eu tenho paixão pelo Charles Chathlin. Eu... Paixão. Eu lembrei disso da nossa entrevista, da nossa carona. E eu fiz questão de trazer aqui o Charles Chathlin pra você poder... Entrar ali um pouquinho na pele dele. É, ele é ariano, que nem eu. Por que que você gostava... Por que que você... Ó, ó, ó... Bota a cara aí, Bray. Ó, ó como ele tá bonito, o Chathlin, ó. Não, não dá a ver, não dá a ver. Por que que você gosta tanto dele, Chathlin? Ah, de tudo. Ele é um gênio, esse cara. Tudo que ele fazia, ele sempre fez muito bem feito. Muito tempo atrás, né? Sempre inovando, né? Não, ele tava na frente da gente até hoje. Se vocês virem os filmes dele de hoje... Hoje, hoje, você vai dizer, caramba, não é possível. Como o cara era atual em tudo. E você acertou, você foi muito bem. Uma salva de palmas pra Chucha. Uh, adorei! O Mionzinho gosta muito do Chathlin também, né, Mionzinho? Não fala, né, Mionzinho? Se inspira muito no Chathlin, né? É, é. Ele é muito bom.